E um bisãozinho marcando até 890 kg Será que é aquele fio da régua ali? Até 820, 110 a 125 e roubar aquilo, se não for ele, nós vamos atrás do outro E aí, sem vergonha, alguém deita aí Aquele bicho tá meio cinza ali, ó Mas não é raro não, olha o tanto de gelo que tem no bicho Cara, esse bisão bem que é raro, ó Vai aí, meu dizinho, um bisão leucístico Opa, vai O dizinho, a galera que gosta da série dos raros aí, ó Esse bisão aqui, ó, dá uma olhada no pelo dele, ó Ele é um leucístico, esse sem vergonha aqui, ó Ah, moleque, tomou uma de 4, 5, 4 Ó o presente do Doc, galera Olha isso, eu tava atrás de um bicho desse Dá uma espiada, negado aí, ó Dá uma espiada aí, vocês Altas prints do bicho Eu vi que ele tava aparecendo muito diferente ali, ó Eu achei muito gelo, né Mas como tá na sombra Não tinha como confirmar, cara Olha isso Pra vocês que gostam do raro aí, ó Não, bonito mesmo Os gráficos que tá no alto, tudo certinho aqui, ó Dá uma olhada no quanto de detalhe que tem o bicho Olha aí, ó É macho, parece? É um machinho, marcou mais de 110 aqui Ah, pai, mas dá um 120 Olha isso Não, marcou até 120 no máximo Não dá tudo isso, não Mas olha o bichão aí, ó Quero fazer um retrato inusitado Uma print inusitada aqui, né Pra colocar Tomou no meio da testa Ah, bem no meio da testa Masca amargo escrito no meio dele Mas tá aí Vamos coletar o bicho Parar de fuleiragem, né Bizão leocístico 777 quilos A 18 metros foi corpo e crânio 112 de score aí, ó Ó, ó Vamos empalhar isso Sem vergonha Ó Até que não é ruim 112 Não, ainda mais de 100, ó Pior que aqui Eu tenho sempre uma dificuldade Dá pra ver ele Bem destacado Quando tá tipo Às 8 horas da manhã Assim, um sol bem forte Ó Dá uma espiada aí Se não dá de mostrar A cor do bicho, ó Tá que se dermiza Esse filho da égua agora, ó Bizão leocístico Companheiros Falta o C ali Vai É isso aí, galera Mais um raro aí pra vocês Vamos que vamos Fala, galera Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre o conteúdo de The Hunter Classic Call of Youth De Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir Esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera Te abra um Tchau, tchau Tchau, tchau